Olá, boa noite, sejam todos muito Bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão e você acompanhando tudo aquilo que acontece não só na nossa cidade, mas também em toda a nossa região. Calma, também a repercussão daquilo que de mais importante acontece no Brasil, você fica sabendo aqui também no JR23. Vamos agora com os destaques da edição do programa de hoje. E agora, vai ano, vem ano, a gente sempre fala sobre esse problema, que são os problemas das queimadas, tanto na área florestal como na área urbana. E os números esse ano estão realmente assustadores. Janeiro, inclusive, bateu recorde de número de focos de incêndio e olha que nem chegou a época seca do ano. E a gente sempre traz aí essa orientação, essa preocupação. Algumas medidas estão sendo tomadas também em nível nacional para tentar combater as queimadas, tanto nas florestas como também na área urbana. Vamos falar de outros assuntos. Atenção, amanhã é dia D de vacinação contra a gripe aqui em Franca. Vários postos de vacinação colocados à disposição, principalmente para aquelas pessoas, né, que não tem tempo aí de buscarem os postos durante a semana, pode aproveitar o sabadão para fazer a imunização contra a influenza. E no mundo da bola, a Francana vive momentos de expectativa, de ansiedade, porque depois de amanhã, aí o bicho pega dia de decisão, né, vale-vaga. Na semifinal do Campeonato Paulista, a quatro e a equipe da Francana vai com tudo para cima do União Barbarense, contando com o apoio do torcedor neste domingo para lotar o lanchão. O Francana joga pelo empate, mas quer a vitória porque sabe que nessa série, quem tem melhor campanha sempre leva vantagem para decidir em casa. Tudo isso e muito mais, o Brasileirão começa esse final de semana. A gente fala sobre isso também aqui no JR23. Paradinha rápida e já já a gente até de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23. A época de seca ainda nem começou mais um problema que acontece todos os anos e esse ano leva a crer que teremos mais dificuldades com relação às queimadas, tanto nas florestas como também na área urbana. Isso é um grave problema, traz aí uma série de consequências. Só para você ter uma ideia, em janeiro desse ano foram queimados 1 milhão de hectares no Brasil. Um aumento de 248% em relação ao mesmo mês do ano passado, que contabilizou 287 mil hectares queimados. Os dados são da plataforma Monitor do Fogo, do Mapa Biomas. O monitor é um mapeamento mensal com dados desde 2019, que mostra a extensão e a localização das áreas queimadas. Se baseia em mosaicos mensais, com imagens de satélite. Embora janeiro de 2023 tenha apresentado uma diminuição das queimadas em relação a 2022, o problema voltou a aumentar no primeiro mês desse ano, quando o tamanho total da área queimada foi comparável a 10 estados do Sergipe, um aumento de 266% em relação a dezembro do ano passado. Então, é claro que é uma preocupação muito grande. Agora a gente já percebe também, Franca, por exemplo, tem muitas áreas de preservação ambiental, muitos terrenos com mato alto e aí às vezes as pessoas acabam atiando fogo. Claro, está chovendo ainda e tem algumas áreas onde as queimadas estão mais intensificadas. E algumas medidas estão sendo tomadas, inclusive, para tentar coibir esse problema no Brasil todo. Veja só na reportagem. Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. Deste dinheiro, 600 milhões de reais vem do Fundo Amazônia. O resto do valor vem do projeto Floresta Mais. O governo calcula que os 70 municípios aptos a participar da parceria foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento na região em 2022. Só de aderirem ao programa, as cidades vão receber 500 mil reais para estruturar a própria gestão ambiental. A partir daí, quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação na área, maior será o repasse do governo federal para a localidade. O governo federal sabe que não se vai conter desmatamento em nenhum bioma se for apenas com a ação de comando e controle. Nós vamos conter desmatamento quando manter a floresta em pé for mais rentável, mais vantajoso do que ela derrubada. 53 cidades já assinaram o termo de adesão. As 17 restantes ainda podem se inscrever até 30 de abril. O ano realmente começou e com ele também os aumentos. Bom, você se preparar para os reajustes de contas, como por exemplo, contas de água. A Sabesp, companhia de saneamento básico, já confirmou também que foi autorizada pela agência reguladora do Estado, do Arcesp, aumentar as contas de água em 6,44%. Todas as tarifas não só de água e de esgoto vigentes. Os novos valores entrarão em vigor a partir de 10 de maio. No município de São Paulo, a tarifa básica passará de R$ 71,70 para R$ 76,68. E esse aumento da tarifa ocorre em meio ao processo de privatização da companhia. O projeto de lei que propôs a privatização da empresa pública foi aprovado pelos deputados na Lespe em dezembro do ano passado e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas no mesmo mês. No entanto, na capital, maior cidade atendida pela Sabesp, a Câmara dos Vereadores ainda não aprovou a continuidade dos contratos com a companhia em caso de privatização. Em 2022, a empresa registrou lucro de R$ 3,1 bilhões. Desse montante, 25% foram revertidos como dividendos aos acionistas, R$ 741,3 bilhões e R$ 5,4 bilhões destinados a investimentos, atendendo 375 municípios com 28 clientes. O valor de mercado da empresa chegou em 2022 a R$ 39 bilhões e R$ 100 milhões. R$ 39 bilhões e R$ 100 milhões o valor da Sabesp. E não para por aí, não. Não é só a conta de água que aumentou, não. Nós vamos ver aqui no telão da notícia que as contas de luz também já estão mais caras. Pois é, você está vendo aqui a informação no telão da notícia do JR23, Franca e municípios do interior do estado de São Paulo, que são atendidos aqui pela CPFL, CPFL, pode encher o telão com as informações, elas tiveram um aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste tarifário anual da concessionária, que varia de acordo com o tipo de consumidor. Para os clientes do Grupo A, que inclui indústrias, grandes comércios, o aumento é de 0,80%. Já para os consumidores do Grupo B, composto por residências e pequenos comércios, o aumento é de 1,77%, com um efeito médio de 1,46%. Segundo a CPFL Paulista, o aumento ocorre de uma série de fatores, especialmente relacionados aos custos que não são gerenciáveis pela distribuidora. Estes incluem o aumento de encargos setoriais, impulsionado pela redução do aporte proveniente da privatização da Eletrobras e o aumento dos custos de transmissão, devido ao reperfilamento da indenização, estabelecida pela ANEEL em algumas transmissoras de energia. Conta de água mais cara, conta de luz também mais salgada, todas essas informações que você acompanha aqui no JR23. Nada bom para uma sexta-feira, né? Nós vamos para o intervalo, vamos dar uma pausa, já já a gente fala sobre saúde aqui no programa de hoje. Até já! Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. E a campanha de vacinação contra a gripe, ela continua em vários postos da cidade. Muitas pessoas trabalham durante a semana, não tem tempo, muitas vezes, de ir até o posto de saúde. Apesar que as unidades aqui em Franca trabalham, atendem até às sete horas da noite. Mas ainda para facilitar, a Secretaria de Saúde programou para amanhã, dia 13, o dia D, da campanha de vacinação contra a influenza. Abertura de 14 postos das sete e meia da manhã às 12h30. Os interessados deverão comparecer, levando o documento de identidade com foto, carteirinha de vacinação e comprovação das doses recebidas de Covid-19. As pessoas que tomaram os imunizantes contra a Covid ou contraíram a doença, devem aguardar 30 dias para receberem a vacina contra a gripe. Lembrando que tem aí o público-alvo agora, prioritário, que são crianças, seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias, gestantes. Tem também povos indígenas, trabalhadores da área da saúde. Então é importante que as pessoas tomem aí toda a orientação. De acordo com a Secretaria, 10.434 doses já foram aplicadas. Então fica aí essa oportunidade. Aliás, a Secretaria de Saúde, Valéria Mascarenhas, por telefone, dá os detalhes do dia D de vacinação contra a gripe. Vamos ver. Pois não, Valéria? Bom, esse trabalho vai ser para que a gente consiga vacinar as pessoas que não tiveram oportunidade ou não conseguiram ir até as nossas unidades para estar fazendo a vacina. Então esse é o momento, é a oportunidade, nesse sábado, das 7h30 às 12h30, estar procurando uma das nossas unidades para receber a vacina. Uma vez que às vezes trabalha, fica um pouco mais complicado, embora as nossas unidades estão em funcionamento das 7h da manhã até as 7h da noite. Mas no sábado é uma oportunidade para estar procurando, levando toda a família. A vacina da influenza, que é a vacina da gripe, ela contempla crianças de 6 meses a 5 anos. Tem os idosos, profissionais da saúde, professores, caminhoneiros. Então esse ano aí tem um leque muito maior das pessoas que podem, neste primeiro momento, estar recebendo a vacina da gripe. Vai estar funcionando, neste sábado, ao BS do Planalto, BS do Paulista, da Estação, Luísa, Brasilândia, Santa Terezinha, Paulistano, São Sebastião, ao BS do Aeroporto 1, a Estratégia da Saúde do Palma, o BS Ângela Rosa, Orto, Guanabara e a Estratégia da Saúde do Paineiras. É importante levar a carteirinha de vacinação e um documento de identificação. A importância da vacinação é que se o paciente vir a ter a gripe, os sintomas são mais leves, o que reduz o índice de internação e de agravamento da doença. Obrigado à secretária Valéria Mascarenhas, secretária de Saúde do município. Então fica aí o recado. Amanhã tem vacinação dia D contra a gripe aqui em Franca. E um estudo aponta uma preocupação com relação à obesidade infantil. Os pesquisadores observaram mais de 5 milhões e 700 mil crianças entre 3 e 10 anos. Os resultados indicam que entre 2001 e 2014 houve um aumento de 1 centímetro na altura de meninos e meninas no Brasil. Foi também registrado um crescimento na trajetória média do chamado Índice de Massa Corporal, o IMC das Crianças. A classificação de obesidade subiu mais de 2% na faixa etária de 5 a 10 anos. Saltou de 11,1% para 13,8% entre os meninos e de 9,1% para 11,2% entre as meninas. E uma outra preocupação serve de alerta com relação aos casos de tuberculose. Tosse, cansaço, febre e perda de peso. Esses foram os sintomas que levaram o seu Francisco a procurar ajuda. E o diagnóstico veio logo. Tuberculose. Eu não tinha mais o fôlego para pedalar, andar assim no sol. Orientamos ele de acordo para que ele tomasse, fizesse o uso da medicação correta e alimentação fundamental e o apoio também da família. Segundo dados do Ministério da Saúde, a incidência da tuberculose no Brasil diminuiu em 2023 após dois anos consecutivos de aumento. Foram 80 mil casos novos no país no ano passado. 37 por 100 mil habitantes. Um pouco abaixo de 2022, quando a incidência foi de 38 casos por 100 mil habitantes. A meta brasileira é chegar a 10 casos por 100 mil até 2030. Durante a pandemia da Covid-19, houve uma diminuição no diagnóstico da tuberculose no Brasil. Anos depois, uma campanha lançada com o intuito de diagnosticar e tratar a doença. Agora a gente consegue retornar à casa das pessoas. Ao longo do tempo, as equipes conseguiram se reorganizar. Então a gente já tem hoje um aumento da taxa de incidência, que na verdade é um aumento da taxa de detecção também de casos de tuberculose. A cura depende do paciente seguir a risca as recomendações médicas. O tratamento da tuberculose é um tratamento relativamente longo, né? Ele tem uma duração de mais ou menos seis meses na maioria dos casos, para a tuberculose que não é resistente às drogas, né? Então é um tratamento que ele precisa ser acompanhado quase que diariamente. Foi o que aconteceu com o seu Francisco, que agora já está curado. Voltou a andar de bicicleta? Voltei, hoje não, eu vim de bicicleta. E no próximo bloco tem as informações do Mundo na Bola. O maior campeonato do mundo, Brasileirão, começa já nesse final de semana. Tem decisão para a Francana também no domingo, valendo vaga na semifinal. A gente fala já já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe De volta aqui no JAI 23 Trazendo as informações do dia a dia Para você que nos acompanha E agora as informações do esporte O Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana Já com jogos amanhã Sabadão, Brasileirão em andamento E você vê aí a rodada Completinha aqui na tela do JAI 23 Teremos então a abertura Com o Internacional e o Bahia Criciúma e Juventude Jogando também nesse sábado Ainda Fluminense e Red Bull Bragantino São Paulo contra a equipe do Fortaleza No domingo Ainda o complemento da rodada Atlético de Goiás e Flamengo Vasco da Gama e Grêmio A equipe do Atlético do Paraná Enfrenta o Cuiabá O Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro A equipe do Cruzeiro Faz o duelo contra o Botafogo E o Palmeiras enfrenta o Vitória da Bahia Fora de casa Essa primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Brasileirão Que agora começa a agitar Os nervos aí do amigo torcedor A equipe do Santos Vai disputar o Campeonato Brasileiro Da Série B Está focado o time Inclusive Já nos treinamentos Porque o jogo da equipe do Santos Só vai acontecer no dia 19 de abril Numa sexta-feira Ainda não tem o horário definido Santos e Paysandu A estreia da equipe do Peixe Pelo Campeonato Brasileiro Da Série B Depois de conquistar o vice-campeonato Do Campeonato Paulista A equipe do Santos Vem analisando de forma positiva A temporada Mas o técnico Fábio Carilli Considera o Brasileirão da Série B Como uma Copa do Mundo Mas a equipe do Santos Que esse ano só disputa Paulistão e a Série B Já conseguiu avançar Então o trabalho vem sendo avaliado De forma positiva Não só o Carilli Mas também o presidente Marcelo Teixeira Falaram sobre O ano do Santos Vamos ver A nossa Copa do Mundo Era o Campeonato Paulista Não olhei para outras coisas Não olhei para outros times Não olhei o que vai ser A não ser aqueles que nós enfrentamos Acredito que vai ter mudanças também Nesses times aí Se pega um Ituano Por exemplo Que caiu Deve dar uma resposta Na questão de contratação De qualificação Por exemplo A gente sempre quer mais Mas também isso muito inclui O meu trabalho Agora eu tenho aí duas semanas Para trabalhar E começar sim A nossa Copa do Mundo Passa a ser a Série B O único campeonato que a gente tem A gente tem que levar Com muita seriedade Onde eu vou trabalhar bem Duas semanas aí Definir mais algumas coisas Para esse campeonato Que está por mim Nós sabíamos que O elenco foi formado De uma maneira Muito rápida Mas eficiente Bem assertiva E agora nós temos Tivemos a dificuldade Do transfer ban Ainda temos Apesar do acordo Com o clube russo Mas demanda um tempo Para que isso Seja homologado pela FIFA E com isso Nós pretendemos Em seguida Fazer alguns Alguns anúncios De contratações Porque já imaginávamos Que o campeonato paulista Seria um campeonato De observação Que nós tivemos Essa observação É favorável Porque grande parte Do elenco Ele permanece E nós vamos fazer Contratações agora Mais pontuais Não vamos Lógico Ter Um número Tão elevado Como nós tivemos Com quase 15 Contratações E mais as dispensas Mas nós temos Agora algumas Posições importantes Apenas Não questionando Os atletas Que disputaram O campeonato paulista Mas sim Melhorando a qualidade Do grupo Para que a gente Continue prosseguindo Não agora apenas Visando O campeonato brasileiro De 24 Queremos também Já começar A programar O que nós faremos A partir De 25 Com o elenco Vice-campeão paulista E com Aquele que estará Disputando O campeonato Brasileiro Final de semana Também de grande Expectativa De fortes emoções Para a Associação Atlética Francana Final de contas Depois de amanhã No domingo Dez e meia da manhã A equipe da Francana Entra em campo Já sabendo Quem serão Os outros Três semifinalistas Do campeonato paulista A quatro Pois é A Francana joga Contra a União Barbarense Empatou a primeira partida Lá em Santa Bárbara do Oeste E pelo fato De ter a melhor Campanha Joga Inclusive Com a vantagem Do empate Mas o foco Da Francana É vitória A equipe da Francana Que inclusive Vem fazendo Jogos importantes E a melhor Mandante Da competição Três jogos Separam a Francana Da meta Traçada no início Da temporada Que é o acesso Ao campeonato paulista Da Série A3 Então a Francana Ela joga contra A União Barbarense Domingo Dez e meia da manhã No lanchão Contando aí Com o apoio Da torcida Em massa Para lotar o lanchão Para levar o incentivo A equipe da Francana Que em oito jogos No lanchão Conquistou Sete vitórias E um empate Está invicta a Francana Nos jogos Em casa E faz aí Uma importância A vitória No próximo domingo Dez e 31 pontos Os outros jogos Dez e 31 pontos domingo, 10h30, lá no Estádio Municipal José Lancha Filho, o conhecido lanchão. Transmissão aqui da TV Franca, com o Marcos Rogério e toda a equipe. Mas, é claro, fica o convite para a transmissão ficar bonita, bacana, para você estar lá junto com a gente e também levando o seu incentivo à equipe da Associação Atlética Franca. Final de programa, excelente final de semana para você que nos acompanha na segunda-feira, eu ia falar amanhã, não. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais uma edição do JR23. Valeu, tchau, tchau. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade, está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Tchau. 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 Tchau.